Por que você não deve repetir palavras na redação do Enem? Oi, Rede Alunos, tudo bem? Eu sou a Shai, profe de português e redação aqui do Redação Online. Eu sei que você sempre me vê aqui nas redes sociais, fazendo muito TikTok, no Instagram, pagando aquele mico. Pra quê? Pra te ajudar a chegar à redação nota mil, meu amor. Eu quero que você chegue à redação nota mil. Por isso eu te dou várias dicas pra você sair lá do 800, aquela coisa embaçada, e chegar aonde? Na nota mil. Aproveita que você está aqui, e se você quer tirar nota mil, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, e ative as notificações, porque é muito importante você acompanhar todos os vídeos aqui do canal, pra você ficar bem por dentro. E aí vem a pergunta que não quer calar o elefante que está aqui à nossa frente. Por que não repetir palavras na redação, Shai? Por que você sempre fala que não pode repetir palavras na redação? Pensa assim, tá? Trinta linhas. Nada. O que são trinta linhas? Pouco. Trinta linhas é pouquíssimo, tá? Comparado a um texto, trinta linhas é muito pouquinho, tá? Olha, se muito pouquinho pode, vocês já vão perguntar pra mim. Pode. É pouquíssimo, tá? Trinta linhas. Por que repetir palavras? Eu volto a pergunta pra você. Se o nosso vocabulário é extenso, se você precisa mostrar domínio linguístico, se você precisa demonstrar que você tem domínio dos mecanismos linguísticos, que você consegue, tá? Interpretar, relacionar. Aí você quer fazer tudo isso, ter uma proposta de intervenção e usar cinco vezes a palavra mas. E usar três vezes tal palavra, usar o tema cinco vezes. usar o mesmo, as mesmas palavras para o tema quatro, cinco vezes durante a sua redação. Não. Chega. Você precisa demonstrar que você tem vocabulário. Você precisa partir para os sinônimos. Por isso que a gente insiste tanto, né? Por isso que eu coloco tantos vídeos pra vocês lá no Instagram. Inclusive, indico que você dê uma olhadinha lá no Instagram, porque tem vários vídeos meus substituindo a palavra Brasil na redação, substituindo a palavra sociedade na redação, substituindo várias palavras que são, assim, coringas, que você pode utilizar muito na redação. Toda redação você consegue utilizar sociedade. Toda redação você consegue falar democracia. Toda redação você vai precisar utilizar Brasil. Porque lembra que a redação é o quê? É um problema social do Brasil. Aqui. Aqui onde eu estou. Aqui onde você está. Né? Ai, chá, eu tô fora do Brasil. Maravilhosa. Mas você vai fazer a prova aqui dentro, né? Então, é sempre um problema social brasileiro. Se ele não fosse um problema, ele não cairia na redação do Enem. Já começa por aí. Com isso, eu quero que você não repita palavras pra que você aumente a sua nota. A ideia de você não repetir palavras é você aumentar a sua nota. Com isso, você demonstra que você tem um grande repertório cultural, porque você sabe muitas palavras da língua portuguesa. Claro, se você não sabe uma palavra, tem medo se ela é com S, se ela é com Z, como que você escreve, se é com hífen, se é sem hífen, substitua. Esse, inclusive, é uma técnica, né? Essa é uma técnica pra que você não escreva palavras erradas. Pra você não ter nenhum tipo de desvio, tá? E não perder ponto, né? Então, você faz o quê? Você substitui uma palavra que você não sabe. Outra coisa muito importante. Quais são as palavras que, geralmente, você vai precisar achar substitutos? O tema. Tudo que envolva o tema vai precisar de substituto. Por quê? Você coloca o tema e a sua tese na introdução. Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Você retoma sempre. Você faz 4 retomadas, pelo menos. Por isso que eu gosto tanto que, quando você faz o seu brainstorming, assim que fala, ou a sua chuva de ideias, que eu gosto mais, e eu chamo até de baratinha, né? Você faz um risco e sai fazendo aí as perninhas, e eu chamo aquilo de baratinha. Você coloca ali várias vezes tudo que vier da sua cabeça relacionado ao tema. E, com isso, você consegue também sinônimos. Tá aí a importância dos sinônimos. Estou acordado aqui comigo, bem rápido, de pocket para você, para lembrar que você não vai repetir palavras na redação, que isso é importante para elevar a sua pontuação e demonstrar esse domínio todo que você tem linguístico, dos mecanismos e domínio da norma culta da língua portuguesa. Então, eu conto com vocês para fazer tudo isso, chegar junto na Nota 1000. Beijo. Te encontro no próximo vídeo, toda quinta e domingo. Tem vídeo meu aqui para vocês. Tchau, tchau, tchau.